Bem-vindos, nerdinhos e a todos os fãs de jogo. Com o Orzone, todos nós queremos espremer o máximo das configurações de vídeo dos nossos computadores, seja para jogar um jogo visualmente mais gostoso ou para arrebentar os adversários na trocação. Este vídeo vai te ajudar muito a configurar melhor o seu jogo, visando o aumento de performance. Eu sou o Ogro, vem comigo que eu vou te mostrar mais. Para acessar as configurações gráficas do jogo, não tem segredo, é só clicar em Opções e na aba Gráficos. A partir daí você tem uma série de opções. Aqui em cima está o limite do uso da memória de vídeo da sua placa. Nós temos aqui 8 GB, estamos com 2 e pouquinho utilizado. Quanto menos memória, quanto menos você exigir da sua placa em geral, você terá mais FPS. Porém tem algumas opções aqui que pesam mais ou menos a sua escolha e o seu ajuste de FPS. Então sem mais delongas, vamos lá. O modo de execução que você deve usar é o Tela Cheia, o tempo inteiro. Às vezes o jogo buga, pelo menos aqui para mim, e coloca a tela cheia sem borda e seta a taxa de atualização da tela para 60. O que é muito frustrante, deixa o jogo completamente parecendo um PowerPoint. Bom, com a tela cheia e a sua taxa de atualização. Ok, seu monitor pode ser 60 FPS. Se você quiser 60 FPS, coloca 60 aqui. Seu monitor pode ser 240, se você quiser, coloca aqui. Não tem problema. A grande maioria, eu acredito, pelo menos a maioria dos gamers que levam a sério o gaming e jogam no PC, estão com 144 na taxa de atualização. Mesmo assim, o jogo às vezes tem dificuldade de rodar a 144 travado. Eu rodo entre 120 e 144. A escala de renderização é 100%. Se você quiser economizar muito FPS, você pode reduzir um pouco isso aqui. Porém, isso aqui vai diminuir a quantidade de pixels que vão ser exibidos na sua tela. Então, seu jogo pode ficar um pouquinho borrado. Quanto mais você reduzir essa barrinha, mais a sua tela vai ser renderizada em uma dimensão menor e esticada para preencher o seu monitor. Então, você vai ter menos pixels e esses pixels serão maiores. O seu jogo, progressivamente, vai ficando um pouquinho quadriculado. Talvez não seja exatamente o que você quer, mas economiza FPS. Essa aqui é uma das opções que mais economiza FPS. Se você diminuir aqui a resolução da renderização, colocar 80, 85, você vai ver que o seu jogo vai ficar um foguete. Mas ele fica um pouco feio também. Não é nada demais. Vocês sabem que os jogadores profissionais de CS, eles jogam em 720p até hoje. Vamos ver aqui quanto que é 720p, só para vocês terem uma ideia. Seria aqui a escala de renderização 67, mais ou menos 720p. Seria eu jogando com essa resolução aqui. Não precisa, eu uso 100%. O jogo fica lindo e os gráficos ficam fluidos. Proporção da tela automática. V5 desligado, pelo amor de Deus, não precisa não. Tem essa coisa aqui, que é um fenômeno que acontece, que é cortar a sua tela. Chama screen tear, mas isso aqui não é um problema. Isso aqui diminui o input lag e faz com que a sua responsividade de jogo seja maior. Mesmo que você... Em geral, seu olho não consegue perceber isso aqui, mas dá uma sensação de fluidez maior. É uma anomalia gráfica, mas acontece quando você está rodando com mais quadros do que o seu monitor consegue exibir. Então, por exemplo, se eu estiver gerando 180 quadros e meu monitor só consegue exibir 144, eventualmente ele vai exibir um quadro em cima do outro dessa forma aqui. Mas isso aqui não é ruim não, então não precisa se assustar. Limite personalizado de taxa de quadros, isso aí já vem setado. Eu coloquei limitado, não tem problema, não precisa preocupar com isso aqui. Destaques da NVIDIA desativado. Gama já vem padrão, não precisa mexer. Aí vem as opções que são importantes para o Warzone. A resolução de textura e o filtro anisotrópico de textura compensa você deixar em alto. Tipo, eles afetam o FPS, sim, mas eles fazem uma grande diferença na nitidez do jogo. Se você baixar o filtro de textura e baixar a resolução de textura, os seus adversários vão ficar borrados à média e à longa distância. Então não compensa. É melhor que você tenha essa nitidez para você conseguir distinguir os alvos, para você conseguir usar sniper, para você não ter problemas de renderização a longo prazo, mesmo que isso te custe um pouquinho de FPS. Se o seu computador for realmente fraco, você pode diminuir isso aqui para normal, mas eu recomendo que você mantenha alto. O meu, inclusive, aqui estava no normal. Eu vou manter alto depois. Vou gravar um gameplay para vocês. O gameplay talvez passe até no fundo desse vídeo. O editor é que decide para vocês compararem. Qualidade das partículas, isso aqui tanto faz, baixa ou alta, tá? Isso aqui custa 1 a 2 FPS. Eu deixo baixa porque no final do vídeo, no final aí das configurações, você vai economizando 2 FPS aqui, 2 FPS aqui, 2 FPS aqui no final da 20. Então eu deixo baixa. Impacto de bala e grafite é mais um que custa 1 ou 2 FPS. Eu deixo ligado por um motivo. Um motivo. Impacto de bala não me importa, mas os sprays me importam. Eu costumo pichar os meus oponentes no GULAG. É muito interessante. Você pega e dá um sprayzão vermelho e amarelo no seu oponente. E aí você consegue vê-lo muito nitidamente no GULAG. Eu tenho essa tática para ganhar GULAG. Eu não sei se vocês usam. Mas eu deixo o impacto de bala e grafite ativado por esse motivo. São 2 FPS, se você quiser desativar, não tem problema também. Mas eu acho, eu deixo os sprays ativados. É bom para você brincar também. Eu faço live, então eu brinco, picho os oponentes, picho os meus amigos. Não tem problema. Testilação desativado. Isso aqui só vai te custar FPS. Não é muito pesado, mas é um efeitinho aqui de realismo que é completamente desnecessário. Resolução das sombras no mapa. Bom, as sombras não custam muito. É mais aquele... Assim, é legal deixar no alto. Até algumas recomendações de vídeo pedem para você deixar no normal ou no alto. Isso aqui não custa muito FPS. Geralmente aí, por volta de 2, 3. Eu rodei no baixo um tempo, mas as sombras, principalmente as sombras de folha de árvore, elas ficam quadradonas. E é muito estranho. É feio. É muito feio. Então eu prefiro pagar os 2 FPS para deixá-lo no normal. E aí você fica com a sombra um pouco mais uniforme. Guardar sombras artificiais no cache não precisa. Guardar sombras naturais, que são aquelas geradas pelo sol, não precisa. Iluminação de partículas, tudo no mínimo. Ray Tracing de DirectX, tudo no mínimo. Aliás, é um dos recursos que mais gasta memória e processamento de placa. É a tecnologia nova de Ray Tracing da NVIDIA. Só roda nas placas mais evoluídas. Então isso aqui você nem pensa. Oclusão de ambiente é um efeitinho que deixa um pouco mais de realismo no seu jogo. Dá uma sensação de profundidade em algumas texturas. Completamente desligado. Nossa, isso aqui custa muito FPS. Você quer ver? Você quer cair num abismo? É deixar isso aqui tudo no máximo. Reflexo de tela, esquece. Esquece. Para com isso. O efeito Anti-Aliasing, muito bonito desse nome, é um efeito que ele é usado para tirar as bordas serrilhadas do seu vídeo, tá? Então esse é o Anti-Aliasing, né? Quando a gente fala em português. Para economizar completamente FPS, é recomendado você deixar desligado. O seu jogo fica nas bordinhas, assim, do braço do seu personagem. Ele fica um pouco quadriculadinho. Lembra um pouco um jogo mais antigo, né? Você pode ver aqui. Ah, tem um exemplo muito legal aqui, ó. Por exemplo, essa barra de ferro. Você vai ver como fica mais suave aqui. E como fica mais quadriculadinho aqui. Se você mudar para 1x, você perde uns 2 FPS. Não é muito pesado, não. O 2X, 2XT, 2X cinematográfico, o bloco cinematográfico já começa a ficar bem pesado. 1X é aceitável, desligado é o recomendado. Profundidade de campo, não precisa nem falar. É um efeito de desfoque em volta da sua mira quando você está mirando. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Força cinematográfica padrão é 1. Não precisa mexer. Perda de foco por movimento do mundo. E não quer nenhum blur. Nada, nada, nada. Não quer nada que borra a tela. Você quer borrar a tela pra quê? Perda de foco por movimento de ar. Para de borrar a tela. Para, para. Granulação zero. Beleza? Então, com esses settings aqui, você deve ter um bom balanço entre FPS e qualidade. A única coisa que eu habilito e que eu acho fundamental, e aí vocês vão mexendo e vocês vão vendo se é bom pra vocês, é a resolução e o filtro de textura anisotrópico. E aí, se ainda estiver pesado pro PC de vocês, vão ajustando essas duas opções aqui. Mas elas são muito, muito importantes pra você ter nitidez no jogo. Isso aqui pesa no FPS? Pesa. Não é muito. Mas é fundamental, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Comentem aí quais os setups que vocês usam. Se alguém joga com tudo no alto. Geralmente, jogadores profissionais, streamers profissionais, jogam com tudo no baixo pra ter mais performance, mais velocidade no jogo, mais responsividade no jogo. Deixe o seu like. Não se esqueça de inscrever no canal. É ultra importante. Um grande beijo do Ogre. Até a próxima. Nós vamos deixar aqui no final alguns segundinhos de gameplay rolando pra você ver a minha contagem de FPS ali no canto superior esquerdo. E também o quanto que o jogo fica bonito com essas configurações. As configurações. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.